Atua na região E.C.O.R. e tem um carinho muito grande, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. É um bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Cabo Frio. Quero cumprimentar a todos da mesa, através do prefeito, Adriano, do deputado. E dizer que a Patrícia ela me convidou para este evento falando sobre um projeto que ela tem, Florico, Cabo Frio, e um projeto muito importante. E que a Record, como emissora, ela tem trabalhado justamente para dar visibilidade à população. Visibilidade aos empresários, visibilidade a tudo aquilo que vem a beneficiar as pessoas. E um projeto como este, falando sobre Flori, e nós temos visto o desmatamento, as coisas que têm acontecido no nosso país. E Cabo Frio é uma cidade muito bonita. Eu estou aqui há pouco tempo, três meses, assumi aqui a Record. Estou conhecendo ainda as cidades aqui. E Cabo Frio é uma cidade muito bela, muito bonita. E como ela bem falou, sobre os empresários, que têm uma dificuldade muito grande hoje em divulgar a sua empresa, mostrar o seu trabalho. E a Record, ela tem vindo na contramão. Ao mês passado, a Record inaugurou a emissora mais nova lá em Manaus, com todo o equipamento de ponta, uma estrutura muito grande. Então, a Record está crescendo na contramão. E a Record, ela tem sido isso, é uma emissora segura, é uma emissora família. As pessoas que compõem o grupo Record, têm se preocupado muito com isso. em que a Record seja uma família, que a Record seja realmente a voz das pessoas, a voz do empresariado. E eu quero parabenizar aqui a Patrícia por esse evento e dizer para vocês que a Record, ela está de portas abertas para todo o ramo empresarial, você que quer divulgar. A emissora, a TV aberta ainda, ela é muito segura. É um veículo de muita credibilidade. E a Record tem crescido muito nos últimos anos. Então, não quero aqui me alongar muito, mas agradecer aqui a Patrícia e dizer que a Record, ela está de portas abertas aqui para Cabo Feio. E vamos dar aqui visibilidade para vocês. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos